Em Governador Valadares, durante uma ronda pelo residencial Sertão do Rio Doce, no bairro Santa Paula, os militares viram um homem já conhecido no meio policial. O suspeito de 44 anos tinha contra ele um mandado de prisão em aberto. Só que para o policial que o abordou, o investigado deu nome e documento supostamente falsos para se livrar de ser preso. Mas não adiantou. O sargento da PM, Júnior Silva, gravou um vídeo. Já era de conhecimento da guarnição o mandado de prisão em desfavor dele. No momento da abordagem, ele se identificou com outro nome, apresentando uma habilitação no nome de uma outra pessoa, de forma a dificultar essa identificação de mandado de prisão em desfavor dele. Contudo, a gente já tinha conhecimento de fotografias dele, que fundamentava, sendo ele ali a pessoa comandada de prisão. Diante disso, nós apresentamos a delegacia, onde fomos orientados a comparecer com ele até o presídio da cidade, para ser feita uma identificação através de biometria e por fotografias de estatuagens pelo corpo, que é um cadastro que tem na própria presídio. Lá foi constatado sendo ele um indivíduo com mandado de prisão e que, diante disso, aquele documento que ele trazia consigo era um documento falso. Segundo as informações que tinha, o indivíduo com grande ficha, extensa ficha criminal, no tráfico e demais crimes.